Fala seus cueca vazia, meu Melo, chinelo da minhoca Hoje eu vim falar sobre uma peça sem precedentes nesse canal aqui É uma peça feita com exclusividade É uma peça do Reginaldo, eu vou deixar o Instagram dele aí, é r.alvescutelaria r.alvescutelaria Essa peça é única Ela foi feita pra mim com uma inspiração que eu passei pra ele Então esse é um processo muito único, eu vou falar um pouco sobre isso Me acompanhem aí Cutelaria é um negócio estranho, um negócio diferente É o cara pegar um aço bruto, um couro cru, aquela coisa bem rústica, bem sem nexo e fazer uma peça dessa, uma obra de arte Essa faca ela foi feita pra carregar assim ó, o cinto passa aqui né Então com isso você vai poder ter um saque lateral Vai colocar um paracord aqui e... Ah, ó, que pão hein É isso aí Esta é uma peça única Olha, olha o reflexo Que pão hein, olha com o boné do conduto Que que é isso gente Vamos nos ater somente a faca tá bom Tá escrito aí ó, R.alves Ela tem essa pegada aqui Pra poder... Ela tem um... Tem ranhuras aqui em cima ó Então se você precisar fazer um... Uma força maior aqui ó Ela vai te garantir estabilidade aqui e a pegada Não preciso nem falar que isso está afiada ao extremo né Tá cortando igual navalha E um fio que vai ter uma retenção boa Eu vou pegar os dados com ele Porque eu esqueci de perguntar... De me preparar pra falar qual o aço Então aqui ó Vocês tem uma ideia da geometria da coisa Olha É uma faca feita para você Então você tem vontade de ter um... Se você tem vontade de ter uma faca que é espetada assim Que tem 5 centímetros Que é pra furar Qualquer coisa que você quiser Um cuteleiro vai fazer E o que que acontece Essa questão de cutelaria artesanal As pessoas começam a adaptar Acostumar com o cuteleiro Tem gente que testa mais de um Tem gente que pega um e já fala Pô é esse mesmo E vai fazendo peças com ele O Reginaldo ele tem uma história nesse canal Porque quando eu fui fazer os primeiros sorteios lá no Instagram Ele que foi o cara que se prontificou de imediato O meu melhor prêmio foi doado por ele E desde então a gente tem feito uma caminhada aí E eu pedi ele para fazer essa faca para mim Essa faca eu tenho portado ela pouco Mesmo porque ninguém está saindo de casa Nós estamos em plena quarentena Mas ela é uma peça que eventualmente Para defesa pessoal Eu julgo ser um tamanho ideal Ok Tem um poder de perfuração Quase que eu furo meu dedo Tem um poder de perfuração alto É... O saque é muito fácil Porque você está aqui na cintura de balar a blusa Não vê Não dá pra ver Quando o caboclo assustar Você já está com a bicha na mão já Mas vamos lá Eu vou fazer algumas medidas nela Medidas essas que eu não fiz ok Então eu não fiz isso antes Eu sempre faço aqui também Para ter a surpresa né É... Eu acho que essa faca deve estar Beirando uns 150 gramas Mas não pesei ela ok Posso estar muito enganado Ruim de peso Rapaz Eu estou é bom de peso E não estou sabendo É ó 158 gramas Então É... Se você vai comparar com uma lâmina do mercado aí Ela vai estar um pouco mais pesada Mas Também é uma peça robusta né gente É uma peça que você vai poder confiar né Se eu for andar com um pedaço de alumínio Um pedaço de... Você anda com um prégua Você tem que andar com um trem Que é parrudo As medidas são muito importantes É... Essa parte aqui que tem as ranhuras né Que é a base da faca aqui Tá com 14 milímetros Ou seja É coisa pra caramba né Eu acho pelo menos A pontinha dela Que é o poder de perfuração maior Vai estar com 11 Então teve um desbaste até chegar lá E uma medida que é muito importante Para quem é de Minas Que é a área de corte Aí o que que acontece Pode ser que se você for parado numa blitz Eles vão querer medir ela daqui até aqui Ou medir só a área de corte mesmo A legislação fala sobre a área de corte Então na área de corte Ela vai ter aproximadamente 75 milímetros Então você vai ver aí 7 centímetros e meio Ou seja É... Você pode andar com ela tranquilo Que a autoridade policial Não... Em teoria não poderia te tomar ela Sempre falo isso Poder tomar pode Você pode ser detido até com um prego Vai da sua postura Da sua... Do sinal que você está mandando Para a população aí Para você portar ela aqui Essa bainha tem 76 Ou seja Quase 8 centímetros Então você vai poder Esconder ela É uma bainha grande Eu acho que meu paquímetro Nem vai pegar É uma bainha bem grande Meu paquímetro nem vai pegar Meu paquímetro parou nos 16 Tem que medir com a régua normal mesmo Vai estar beirando 18 centímetros Então você vai precisar De uma área de 18 centímetros Na fivela do cinto O cabo aqui A parte mais espessa Que é essa parte de colocão Laniard 40 milímetros 4 centímetros Então é aquela velha história Você está com uma fixa Você não quer... Se você quiser uma coisa totalmente velada Não é uma fixa Não vai te atender tanto assim Mas é uma peça única É uma peça para a vida toda Porque isso aqui é um aço Que não vai acabar Afiar isso é muito tranquilo Com pouquíssima prática Você consegue afiar Deixar ela nos trinques E eu recomendo demais A pessoa Fazer uma faca com o cuteleiro Para você ter noção Do que é Como que funciona É um produto barato Para a durabilidade dele Beleza? Espero que vocês tenham gostado Minha primeira faca artesanal Eu estou muito feliz com esse projeto Eu acho que ficou assim Na medida Pelo menos dentro do que eu esperava Todo mundo fala Ah, tem mais cabo do que lâmina É, realmente Eu queria uma pegada mais fina Assim com uma área pequena Beleza? Muito obrigado então Por ter ficado até aqui Por ter assistido esse vídeo Se você não é inscrito Uma boa oportunidade Para você se inscrever É agora É indolor, ok? E totalmente gratuito E O mais importante de tudo Um bom banho! E aí E aí